Vai, vai, vai Vai, vai Deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para o vídeo No vídeo de hoje é entrevista com Kevin Freitas, volante da Napolina de Goiânia Então galera, espero muito que vocês gostem Compartilha esse vídeo aí para os amigos de vocês que gostam de futebol Da escola, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp Vai divulgando aí porque vai ajudar muita gente Rumo aos 9 mil inscritos no canal Tamo juntão Qual jogador na sua posição do futebol brasileiro e do futebol europeu é um espelho para você? É o jogador que mais me espelho na minha posição faz muitos anos já Desde que saiu do São Paulo É o Casemiro É o volante de marcação Joga com a bola nos pés É, eu me inspiro muito nele É, no futebol dele Acho o futebol bacana É o, pra mim é o melhor volante do mundo O que é jogar na Napolina e sentir a torcida gritando Apoiando até o último momento Apoiando todos os jogos Os clássicos principalmente Os outros jogos que também são difíceis São jogos competitivos Campeonatos qualificados Campeonatos que podem mostrar o futebol realmente da equipe da Napolina Cara, jogar na Napolina com essa torcida é uma coisa surreal É, é coisa de outro mundo A torcida apoia, vai nos jogos É, a torcida cobra quando tem que cobrar Mas é uma coisa surreal É, apoia sempre A torcida sempre apoia É, dá motivação E é um orgulho vestir essa camisa e poder representar esse grande clube, né? Kevin, por você já ter tido a oportunidade de ser capitão Qual foi a sua reação ao saber que serei capitão da equipe Que poderia estar tomando ali posse da equipe, né? Dentro de campo Tem um treinador que comanda sim Mas eu digo assim Pra reclamar por algo errado Por ver algo que não está funcionando E tentar consertá-lo Cara, eu fiquei tranquilo Já pude ser capitão em outras equipes que eu passei É, não vai diferenciar nada Só vou representar minha equipe dentro de campo É, e também poder passar Não só o espírito de ser capitão dentro de campo Mas fora de campo também É, uma sensação boa É, sinal que o professor confia no meu trabalho Dentro e fora de campo Que clássico é bom de representar a Napolina Além dos outros jogos, eu digo um clássico goiano Qual que você poderia estar dizendo Como uma das características principais No caso da Napolina Que é jogar os clássicos com raça Por mais que seja um jogo disputado lá e cá Os dois times no caso Saem com um confronto bom E um confronto que o jogo foi disputado Cara, com certeza É, o maior clássico do interior A Napolina e a Anápolis É, pude jogar já duas vezes esse clássico É, nas duas saímos vitoriosos E a sensação única É, uma sensação diferente Jogar um clássico É, não que seja mais importante Mas, dá um friozinho na barriga Dá um gostinho a mais de ganhar um clássico É diferente E a torcida também, né Apoia muito quando a gente vai jogar um clássico Torcida da Rubra Apoia E é uma sensação gostosa É uma sensação diferente Quando você estreou pelo profissional Te apoiaram? Te receberam bem os profissionais? A equipe em si ganhou? A equipe mereceu a vitória? O grupo foi até o fim e venceu a partida? Ou talvez não teve um resultado como esperado Mas você ficou muito feliz e contente por estar ali Ajudando a sua equipe? Cara, foi em agosto de 2019 Pude estrear dia 10 de agosto de 2019 Realizando o sonho da minha vida Foi no campeonato goiano Contra o Trindade Entrei aos 23 do segundo tempo Pude fazer minha estreia Fui bem recebido pelo grupo Como eu tinha subido da base Fui bem recebido Todos me trataram com carinho Me apoiaram Passaram algumas experiências pra mim O resultado foi adverso Mas foi uma sensação única Poder estrear no profissional Kevin, você tem algum sonho De jogar em algum time europeu futuramente? Cara, são muitos, né Sonho em jogar na Europa Isso tem que trabalhar firme, né Mas Isso eu coloco nas mãos de Deus Espero jogar um grande clube no Brasil e na Europa Poder fazer o que eu mais amo, né Então Questão de clube Eu coloco nas mãos de Deus O que vier Eu vou dar o meu máximo E vou representar o time que estou jogando Just like the streetlights Let this turn Like a fire in a blaze Gotta burn it down Can't be afraid To live this hard We got this far Dark in our heart I see danger in your eyes They know we'll burn down tonight Coming just like the sunrise Don't know that we're gonna let it end Tonight We're gonna let it end Tonight We're gonna let it end Just like the sunrise We're gonna let it end And we're gonna let it end And we're gonna let it end Tchau! 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 Obrigado Kevin mais uma vez por mais uma oportunidade que você deu ao canal, você arruma a seleção, sucesso sempre, tamo junto!